Fala, gurizada, beleza? Aqui é o Pausul de PC e a gente traz mais um unboxing pra vocês e hoje um unboxing mais diferente, né, que a gente não costuma fazer em fontes, mas essa aqui é uma fonte bem legal, chamou bastante atenção, então a gente tá trazendo pra vocês. Isso aqui vocês já estão vendo, né, EVGA, vocês estão acostumados com as placas de vídeo, né, vou pegar uma aqui só pra vocês olharem, ó, uma 760, né, vocês estão acostumados com esse emblema, só que hoje não é a placa de vídeo, é a fonte deles que a gente vai tá fazendo. Então, EVGA super nova, Nex 750B, fonte bem forte, serinho 80 Plus, 80 Plus, bronze, 61 Ampere na linha de 12, né, ou seja, vai aguentar qualquer configuração aqui, sem nenhum problema, fonte muito forte mesmo e vem até com uma alcinha pra segurar, seluzinho UEBR, né, certo? A parte de trás falando sobre a fonte, né, as filters, né, características, tá traduzido aqui pra entender melhor. Ela é modular, viu, pessoal, não é full modular, ela é modular, lá dentro eu vou explicar certinho o que é isso. Então, botar a caixa, opa, aqui de lado, botar aqui, pronto, manualzinho, correto, falando sobre a fonte, né, em várias línguas, certinho. Esse saquinho aqui, tem uns parafusos pra prender no gabinete, correto? Podia ser preto, né, mas enfim, não tem problema. E isso aqui, pessoal, pra quem não sabe, isso aqui, no caso, você vai testar a sua fonte. Você pode ligar ela sem estar usando o seu computador. Aqui ele vai fechar o circuito, então na hora que você encaixar isso aqui na pinagem de 24 dela, que você encaixa na placa-mãe, certo? Você encaixar aqui e ligar na tomada, ela vai dar o curto aqui e ela vai ligar, certo? Como se tivesse dado power no gabinete. Então você já consegue até testar a sua fonte fora do gabinete, né, ver se ela tá funcionando certinho. Mas isso aqui não é de uso comum. Então, vamos pro lado. Vocês estão vendo os cabos aqui? Quem tá achando estranho, ela não é o Frank Stein, viu? É que ela é modular, viu, gente? Tem gente que não sabe o que é isso. Deixa eu deixar os cabos aqui do lado primeiro. Vou pegar a fonte. Muito bem embalada. E aí eu vou mostrando pra vocês o que é o tal do modular. Primeiro, vamos olhar aqui o acabamento da fonte. Olha que fonte legal. Eu já tô fazendo umas fontes boas, que é o que interessa. E conseguindo conciliar, beleza, né? Que interessa muita gente. Olha aqui, pessoal, o acabamento. Isso aqui é tipo um... Tem tipo uma textura. Eu gostei pra caramba. Devolt, né? Olha aqui, o colherzão lá dentro. Símbolo EVGA, 750. Bonitona, né, pessoal? Aqui é a parte de lado, né? Que vai ficar assim no gabinete. EVGA, anexo, 750B. Mostrando aqui todos os selos dela e tal. Fonte bem legal. Agora chegamos no tal do modular. Tá vendo isso aqui? Dá pra enxergar, né? Então aqui, CPU, SATA, aqui periférico, VGA e VGA. Então, pessoal, você não é obrigado... Numa fonte modular e fumo modular... Se essa fonte fosse uma fonte convencional... Nesse ponto, né? Porque não é porque ela é modular que ela é melhor que uma outra que não é. Isso não tem nada a ver. Essa linha de ser top, ela é modular também. Então, a gente coloca a mão aqui. Todos os fios iam sair daqui, certo? Onde estou apontando o dedo. Ia ser aquele monte de fio. Aí você tem um HD e um SSD. Você tem que ter 700 cabos SATA dentro do seu computador pra fazer aquele cable management, né? Que demora mais? Não. Você seleciona, por exemplo, aqui. A gente vai abrir ali. Vamos abrir já agora? Fica mais fácil. Aqui, ó. Pacotinho VGA. Então, aqui vem um... Dois... Três cabos SATAs. Três expansões SATAs. E aqui tá. Você vê que ele liga daqui e aqui. Então, um, dois, três, né? Cada um tem três saídas SATA de alimentação, certo? Então, você tem o seu HD normal, o seu SSD. Você só conecta um. Conecta um com o seu HD. Conecta o SSD. Ainda sobra um, correto? Então, olha o tanto de fio que você já tá economizando, ó. Tudo isso aqui, ó. Você já deixou de colocar dentro do gabinete, se preocupando em passar fio, aquele rolo do caramba. Então, vamos continuar. O abril de periféricos, né? Aqui tá setado aqui e aqui como periférico. O que seria o periférico? Ele tá falando que são os cabos moleques, certo? Aquele padrão velho conhecido, que você também liga alguns HDs, né? Dependendo. Você vai ligar seus fãs, por exemplo. Então, são dois periféricos. Cada periférico tem... Esse aqui tem dois pra HD. Pronto. Dois moleques. Mais aquele antigozinho, que se usava em disquete. E esse outro tem três. Então, você tem uma quantidade X de fã. Liga só um. Então, vamos lá, a gente liga aqui. Beleza. Então, isso aqui já sobrou. Vai pra trás do gabinete. Volta pra caixa. E, por fim... Aqui são os PCI Express. Esses dois. Vai ligar um aqui e outro aqui. E esse aqui é outro cabo pra CPU. Esse aqui dificilmente vai usar, porque no próprio cabo que já vem fixo, tem os cabos lá de pinagem 4 e 8 de CPU. Então, esse vai pra cá também. Deixa eu pegar aqui o cabo dela. Que vem fixo. Eu não vejo muito problema a fonte ser semi-modular, porque a gente não tem como não usar o 24, que é esse aqui, correto? Não tem como não usar a pinagem aqui de 4 e 8, né? Normalmente é o 8 que o pessoal usa. O CPU, certo? E ele já colocou um PCI Express aqui também, uma saída PCI Express pra alimentar a placa de vídeo. Também não tem como fugir. Então, esses três aqui não vai te atrapalhar nada. Você é obrigado a utilizar, correto? Então, tem uma plaquinha simples. Né? Simples que eu digo, que não tem alimentação. Por exemplo, uma 660, né? Que é um de seis pinos. Então, aqui direto, já não vai nem mais usar esses dois. Então, olha o espaço que você vai ficar e economizar de fio. Olha o tantinho só de fio que você vai ter que organizar, usando uma placa de vídeo mais simples. Ah não, tem uma 780, a 770, né? É, 4, tem uma pinagem maior. Então, você vem aqui, encaixa no VGA. Pronto. Então, assim que vai ficar usando uma configuração mais farruda. Entendeu, pessoal? Então, isso é uma fonte modular. Você seleciona apenas os cabos que você vai usar. E é isso. Basicamente, é isso. Se fosse fio modular, até esses aqui seriam destacáveis, né? Você poderia ter as expansões para eles aqui, certo? Então, vocês estão vendo a qualidade, né? Dos cabos, todos em malha, né? Esse aqui está bem bonito mesmo. Se vocês conhecem, aqueles cabos sleeves, adaptadores, né? Tem muita gente que em casa mesmo esliva os próprios cabos. Mas, esse aqui fica bem bonito, ó. Na hora que você encaixar na sua placa de vídeo, olha como ele vai ficar lá. Então, ó. São esses cabos bem bonitos, né? Todos pretos. Tirando aqui da fonte. Eles insistem em usar esses cabos coloridos, né? Poderia vir todos pretos, né? Tem a ordem do fio, lógico. Mas, dá para fazer todos pretos assim, sem nenhum problema. Então, pessoal. Isso aqui é a Nex 750B da EVGA. Fonte modular, bem bacana. Vou dar mais uma passada aqui. Desculpa, semi-modular. Vou dar mais uma passada aqui. Para vocês olharem aqui mais de perto. Para verem como é bonita. E é isso. Realmente é uma fonte que chamou a atenção, né? Elas chegaram agora aqui no mercado nacional. Já não tem tanto tempo assim. E são fontes boas, viu, pessoal? Isso aqui aguenta bem. Qualquer configuração parruda, essa fonte aqui aguenta qualquer porrada. E tem uma garantia boa. Agora, eu esqueci o tempo certo aqui. Mas, são mais de três anos. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, a quantidade certa. Que é o tempo de garantia, né? Que a EVGA está dando nessas fontes dele. Beleza? Então, um abraço para todo mundo aí. E até o próximo unboxing, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.